Teatro dos Três Porquinhos Com vocês, os Três Porquinhos! Era uma vez, três porquinhos. Cada porquinho foi fazer a sua casa. O primeiro porquinho, o mais preguiçoso, decidiu construir sua casa de palha. Ela construiu rapidamente e ficou muito feliz com a sua nova casa. O segundo porquinho, o mais inteligente dos três, sabe o que ele decidiu fazer? Decidiu fazer sua casa de madeira. E o terceiro porquinho, que era mais inteligente, resolveu construir sua casa de tijolos. Até que um dia, na floresta, um lobo muito mal queria comer os porquinhos. Chegou até a casa de palha do primeiro porquinho. porquinho. Porquinho, porquinho, abre a porta e deixe-me entrar. Não! Então vou soprar. A casa logo caiu. Ai! Vem cá, seu porco! Socorro! Vamos para a casa do meu irmão de casa de madeira. Irmão, deixa-me entrar! Irmão, deixa-me entrar! Entra aí no balde. Abra essa casa, senão eu vou assoprar, assoprar e derrubar essa casa! Arrubar! Fujam! Fujam! Fujam, seus porcos, que eu vou comer vocês! Vamos para a casa do nosso irmão de casa de tijolos! Vamos! Abra essa casa, senão eu vou assoprar, assoprar e derrubar essa casa! Parece que não deu certo derrubar. Já sei, eu vou subir pela chaminé. Deixa eu ver. Ai! Ai! Tá muito quente! Tá muito quente! Ai, ai, ai! Eba! E viva! Viva! Nós nos livramos do lobo mal! Eee! Vamos cantar? Vamos! Quem tem medo do lobo mal? Lobo mal? Lobo mal? Quem tem medo do lobo mal? Tchau, amigos! Tchau! Porquinhos, abrem essa porta! Ou senão eu vou assoprar e vou assoprar e derrubar essa... Não, vai começar de novo. Vai começar... Vai começar de novo. Vai começar de novo. Ai, ai... Vai começar de novo. Ele vai começar devagar. Obrigado.